Fala galera, bem-vindos ao vídeo de hoje! E gente, o negócio é o seguinte, mano Digamos assim que o Ian virou a Melissa e a Melissa virou o Ian Tipo, eles trocaram de corpos e cada um tá com o corpo tudo trocado Isso ficou muito engraçado, velho E vocês não fazem ideia de como a gente teve que fazer pra voltar ao normal Então se você quer ver o vídeo de hoje, deixa o seu like, ativa o sininho Comenta que eu tô lendo, se inscreve no canal e vem comigo Galera, então hoje vai funcionar o seguinte Eu estou de segundo dia como professora do Ian Né, amor amor? É isso aí Eu quero ver se você consegue Com esse L, laranja, maravilhoso, maravilhoso, lindo, belo, maravilhoso É um L que chama muita atenção A gente tem que pousar lá no Mostilha, Ed Isso, vai batir Não é nada, piloto A árvore é dura Piloto Eu falei que a árvore era dura A árvore buscou contato A árvore buscou contato no seu helicóptero É, quem mandou a tela parada? Entendi A árvore tem que sair fora A árvore é a parada, ela buscou contato Entendi, a árvore da parada é a culpa dela Ótimo A natureza Calma, 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 calma Vai devagar, vai devagar, vai devagar Calma, 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 tudo sob controle Entendi, todos sob controle Você viu que lindo esse ar laranja? Ai, 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 meu Deus Ele tem que ser fácil Estou estacionado já Ainda não tá estacionado não Ih, não Não Pode estacionar Ai, 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 estacionado Eu falei Eu tô sem fix Ai, 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 eu tô sob controle Não tá não A gente vai cair Não, volta lá Ih, tá caindo Mano, a gente tá caindo, velho Ele não tá subindo Ele não está subindo É sério isso? Ele não tá subindo Mano, a gente vai explodir, véi. Toma. Mano. Não é possível, véi. Ai, meu Deus do céu. O que que tá acontecendo, véi? Onde que eu tô? Onde que eu tô? O que que é isso? Moça? Moça? Onde que tá o Ian? E para levantar. Você tá de zoeira, né? Não, não, mano. Você tá de zoeira comigo. Não, você que tá de zoeira comigo, eu devo estar sonhando aí, Ian. Moço, 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 moço. Eu sou homem ou mulher? Ah, homem. Como assim homem, moço? É igual a mim, mãe. Como assim igual você, moço? Pelo amor de Deus, eu sou uma mulher, não sou homem. Tá solteiro, gatinho. Eu? Ah, eu tô. Eu sou a Melissa. Eu sei, mano. De cabelo rosa é a mulher e o cabelo, sei lá, que cor aí é o homem. Exatamente. Você é o xerife da cidade? Ai. Sou, pode falar bem aqui. Aquele corpo ali, que o meu namorado tá nele, é meu. Vocês estão aos contrários? Sim, eu não sei o que aconteceu. Então, a gente caiu, a gente caiu, literalmente a gente caiu e a gente tá aqui agora. Ah, não. Então, essa aqui que é a gatinha. Você não. Eu sou a gatinha. Não, eu quem? Aham. Ele tá de rosa, ele tá falando de rosa. Fala alguma coisa aí, Ruivo. Ruivo, sou eu. Cara, que bugado. Não, vem que chega aqui. Não, é mentira, é mentira. Pode olhar, eu vou dar um tapa aqui, ó. Ai. Ah, então eu tava falando que você era gatinha o tempo inteiro, então, muita piada. Não, era você, então. Oi, seu guarda. Oxi. Como aí? É sério, socorro, seu guarda. A gente tá com um baita problemão, seu guarda. Eu não sei o que aconteceu. Qual o seu problema? Cara, o problema é assim. O problema é que eu tô com pipi agora. É que eu achei que esse aí era gatinha, só que não é, cara. Eles são aos contrários. Seu guarda, eu não sei o que eu faço. Até que me prove o contrário, tem pipi. Como é que eu faço xixi? Posso dar uma olhada aí? Posso dar uma olhada? Moço, pelo amor de Deus. Eu não faço mais xixi sentada? É, pior que tem mesmo. Você vai aqui no cantinho assim, ó. Ô, seu guarda. Não, seu guarda. Pelo que ouvi, tem mesmo. Meu Deus do céu, é sério que eu faço xixi assim agora? Vem cá, doutor. Vem cá ver meu corpo. Vem cá ver meu corpo. Você vai ver meu corpo. Corpo ambulante. Oi. Vamos ali que o doutor, o policial vai ajudar a gente. Vem. Não, policial, seu guarda. Seu guarda foi embora. Ele não vai ajudar, não. Acho que ele me achou que eu sou louca. Pronto, agora a gente vai lá na nossa família ver o que tá acontecendo, porque a gente tá em guerra, é isso? Quero ver o que eles vão falar. Quero ver o que nós vamos fazer. Eu já tô agoniado, já. Eu tô gostando. Eu tô achando divertido. Vida pra rádio, que nós tá subindo. Calma aí, segura. Ah! Ah, vida na rádio. Não, não, não. Ah, não. Socorro. 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 Eu tô falando com a vida na rádio. Eu não sabia que eles tavam procurando todo mundo assim. Coroma brindado na P1 é família. Tô subindo. Caramba, mas não passa nada aqui. Tá, galera. Negócio seguinte. A gente tá em guerra aqui. Não tem como ficar aqui na FAQ. E é melhor a gente ir embora. Eu só não sei agora pra onde que a gente vai. Ai, meu Deus. Pronto, pronto, pronto. Vamos sair daqui. Eu vou começar a bater o carro pra ver se a gente volta ao normal. Porque isso tá me assustando um pouco. Segura. Tá bom. Ai. Nossa, acho que eu bati o nariz aqui. Então, tá tudo escuro pra mim. Deixa eu ver se deu certo. Sai do carro, sai do carro. Droga. Não, não deu certo. Eu só tô bem machucado. Ai, que saco. Vamos. Me ajuda a pensar. Ui, me dá até arrepio. Três pulinhos? Vai. Um, dois, três. Vai. Deu, só tô machucado. Ai, ai. Eu vou ter que ir ali atrás que eu não preciso fazer xixi. Quê? Não. Você não pode fazer xixi aí. Você não pode fazer xixi aí. Você não pode fazer xixi aí. Como é que vocês fazem xixi na rua? A gente não faz xixi na rua. Eita, eu vou roubar meu carro. Moça. Não. O carro é meu. O carro é meu. Sai, seu randola. Sai daí. Você botou o cara? Ah, lógico. O carro é meu. Tá, então. Voltando ao assunto. Tá vendo? Você nunca foi tão boa de bala. Você ia apanhar hoje. Geralmente, quando isso acontece nos filmes, a pessoa, tipo, fica 24 horas e depois volta ao normal. Então quer dizer, se a gente for pra casa agora e dormir e quando acordar, a gente pode estar diferente. Podemos, então. Vamos pra casa. Vamos. Marca. Uma boa ideia. Então agora a gente vai pra casa. Vai pegar no sono. Sim, só que agora vai ter um problema. Que problema? Eu vou roncar a noite, então. Como assim você vai roncar de noite? Eu não ronco. Você ronca a noite toda. Eu não ronco. Você vai ver hoje como você ronca. Você tá mentindo. Ai. Eu ronco muito. Não ronco. Fora os peitos que você solta. Cala a boca. Que horror. O bom é que você não toma banho também, né? Aí eu não vou precisar tomar banho. Ah, fica quieto que eu tomo quatro banhos por dia. Tá, eu vou dormir então, tá? Tá bom. Eu realmente tô ruim. Ai, 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 ai. Eu preciso deitar um pouquinho. Ai, ai, ai. Pô, você tem que cuidar do meu corpo, viu? Você tá acabando com o meu corpo. Peraí. Nossa, verdade. Eu acho que eu vou comer muito merda pra te deixar tão surda. Eu acho que eu vou fazer mais tatuagem pra te deixar mais feio. Eu acho que eu vou dormir com você pra você ver como é que você ronca. Eu vou dormir bem no jeito que você dorme, assim, espatifado. Eu vou ficar aqui enchendo no celular. Tô com medo. Tô com medo por quê? Você tensionou alguma coisa? Mano, eu vou fingir que eu tô dormindo, mano. Vou, é, ligar pro alemão, assim, assim, pra causar uma discórdia. Tá muito ruim fazer isso, cara. Ai, alemão! É a menina! Eu não falo assim, mano! Eu não falo assim, véi! Pera só te falar que eu não quero nem olhar mais na sua cara, tá? Eu amo ele. Eu só quero ficar com ele pro resto da vida, tá bom? Seu vento! E não é mais pra você mandar mensagem pra mim, tá? Tchau, tchau! Ai, me tirou certinho. Você me tornou tão horrível essa voz aí. Que preguiço! Ai! Ai! É! Onde que você tá, Ian? Eu vou aprender a fazer xixi. Que que... Ai, por que você entrou? Você não tá batendo na porta, não é? Não, você não tem que subir aí, você tem que sentar! Aqui, ó. Lógico que é. Então, sentei. Pronto. Pronto. E se você fizer cocô assim, o cocô vai pingando no chão? Quando você tava dormindo, eu não entendi muito bem o que aconteceu. Mas o Aleman mandou uma mensagem, falou que não quer mais nada, tá? Que não quer mais olhar na tua cara. Hã? Que você... É, eu não entendi. Segundo ele, você falou que só queria ir, ou que você não queria mais nada com ele. Enfim. O que você fez? Ele falou que não quer mais olhar na tua cara. Eu já volto. Não, 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 nem pujo nenhum. Vamos lá no Vanilla? Não é o que eu tô pensando. Não, fala o que você tá pensando. Não podemos dizer que você vai fazer o que eu fiz com você? Só que a diferença é que eu vou dar um pulinho ali no Vanilla, sabe? Não, não, não. Negativo. Negativo. Eu troquei o carro já. Ai, não, não, não cai! Eu vou ir no Vanilla. Eu vou pegar outro. Eu vou. Não, 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 não. Eu vou fazer assim. Vai, 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 vai. É brincadeira. Não, eu vou ir lá. Eu vou pegar carona. Eu vou pegar carona. Ai. Eu vou a pé. Oi! Pera aí. Tudo bem, moço? Tudo bem, que você? Então, você pode me dar uma carona até o Vanilla? Eu te dou carona de tacaragem ali, pode ser? Pode ser, pode ser, pode ser. Ai. Tamo junto. Agora eu tô aqui atrás. Esse carro aqui tá com você? Então, na verdade, é o meu outro corpo. É o meu corpo feminino, entendeu? É, pode ser. Eu tô com o corpo masculino. Pronto. É sério? Nem sabia. Valeu, moço. Vou pegar o carro mais rápido que eu tenho. Que é o AMG. Cara, ele vai real ficar bravo. Vamos ver onde que o Iota tá. Você de boa aí, irmão? Ô... Vida? Oi. Oi, oi. Onde você tá? Oi, vida. Tudo bom? Onde você tá? Tem uns randola aqui na minha frente. Randola? Randola? Não quer dar essa ideia. Randola nada. Eles queriam roubar meu carro, mas sorte que tem gente dentro. Não, mas nós tá indo embora. Eles estão indo embora. Onde você tá? Tá em casa? Ah, você tá aqui na minha frente. Tchau. Ai, não. Ele vai tirar em mim. Vamos no Vanilla. Vamos só... Vamos só ver o que que tem lá. Ele ligou pro alemão, não ligou? Então, eu tenho direito de ir no Vanilla. Ai, eu não consigo abrir, cara. Ah, mano. Sério? Eu não consigo abrir, gente. Ah, eu fiquei nervosa à toa. Você teve muita sorte. Porque não tinha ninguém. Tá, eu não aguento mais ficar como você. Vamos trocar de corpo. Por favor, vamos fazer alguma coisa. Você teve muita sorte. Entra aí no carro, vamos? Calma aí. Eu tô fazendo aqui umas poses. Vamos logo. Eu não sou assim. Entra no carro agora. Entra. Ah, eu só sabe que você não aguenta. Então, pronto. Te matei. Agora você vai entrar por bem ou por mal. Agora eu vou achar um lugar. Eu não aguento mais ficar nesse corpo masculino que eu tenho que ficar levantando pra fazer xixi. Melissa, acorda. 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 Eu não acredito que você me matou, Ian. Nunca mais quero na sua cara. Acorda. Não. Nunca mais eu quero na sua cara. Vamos, a gente tem que sair desse corpo. Eu não quero mais. Vem, eu não aguento mais, cara. Ele tá... Ah, mano. Ele gostou de ficar no meu corpo, mano. Entra logo nesse carro. É blindado o meu carro. Não adianta. Entra. Eu não aguento mais ficar nesse corpo. Oi, moço. Rondola. Ops. Oi, moço. Ai. Moço. Oi. A gente tá com um problema. Eu tô no corpo do meu marido e ele tá no meu. Vocês são os três duendes? Não, eles são os três duendes. Vocês são os duendes de realizar desejo. Se a gente fizer o desejo de voltar ao nosso corpo normal, vocês realizam? Eu consigo, eu consigo, eu consigo. Agora vai pra direita ali, vai pra direita ali. Tô com medo. Não, vai dar certo, vai dar certo. Confia. Ai. Encosta mais, encosta mais, encosta mais. Eu tô com medo. Chabirá. Chabirá. Demônio. Vocês não resolveram muito bem porque o meu cabelo tá errado e eu tô cheio de tatuagem. Ah, isso não é importante. Isso é só você resolver sozinho. Valeu, gente. Qual que é o passaporte do duende? 28, 3, 1, 3. E do outro? 2, 2, 4, 4, 1. Ou tu dá dinheiro ou a gente vai vender a alma, tá? Não, eu já paguei. Eu já paguei por ele. Daqui sete dias vai retornar o problema, viu? Sete dias vai retornar o problema? É porque você não pagou o pagamento completo. Não, não, não vou pagar nada, não vou pagar nada. Só segue o baile, não, não vou pagar nada. Será que foram eles que fizeram isso com a gente no hospital? Pode ser. Mas não faz sentido eu estar com as suas tatuagens. E nem com esse cabelo randola rosa aqui. Nós temos que arrumar isso, né? Isso tá muito estranho, na moral. Enfim. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Doentes malignos, estranhos. Beijo gigante. Até o próximo vídeo. Tchau.